Os aeroportos Afonso Pena, na região metropolitana de Curitiba, de Londrina e de Foz do Iguaçu, vão ter 11 novas rotas para atender o aumento da demanda na temporada de verão, entre dezembro e janeiro. Do aeroporto Afonso Pena vão sair voos para Cuiabá, Goiânia e Salvador. De Londrina, voos para Cuiabá. E no aeroporto de Foz do Iguaçu, chegam voos de Florianópolis, Maceió, Natal, Salvador, São Paulo, Recife e Rio de Janeiro. Todos os voos são operados pela companhia Gol.